o narézinho, vocês viu acabando de narézinho desse jeito meninão, com fome tá vendo, maravilha acabei de pôr, perdi um ali perdi um ali, e era grande, esse aqui é pequenininho meninão tô querendo tirar com cuidado pra não machucar certo, porque é um belo exemplar nós temos que ajudar na natureza olha lá viu que lindo maravilha e aí e aí e aí e aí